Recebe Vitor Júnior, manda a bola pra área perigosa, o gol pode pintar, é gol! Gol do ABC! O time Potiguar sai na frente aqui no Lacerdão em Caruaru. Na comemoração, tem pulinho, tem dancinha, no lançamento do Vitor Júnior, tentou pelo alto, a bola caiu e mandou pra rede o Tonhão. Tava lá na área o zagueiro pra fazer o gol do ABC. 1 a 0 ABC aqui em Caruaru, Cabral Neto. É, o maior problema dessa jogada foi o que vinha se repetindo. Vitor Júnior, Felipe Guedes, mandou de fora da área! Passou ali a direita do goleiro Jefferson. Chegou mais uma vez o time Potiguar, Cabral Neto. É, a fora a partida ruim que o Nautico faz, que a gente já falou, até me decepcionando pela escalação que o Nautico entrou em campo. Imaginei que o Nautico poderia fazer um futebol bem melhor, mas em termos de criação, o Nautico vai nessa bola. Vamos ver essa chegada do Nautico com o Ávila, bateu pro gol! Mas tava pedindo o Bruno Mota, tava pedindo o William. De repente não foi a melhor opção, hein, Cabral? O Nautico prometia muito mais do que tá entregando agora. A gente tá revendo o lance aí, mais uma vez, a tomada de decisão equivocada. Só venceu uma partida, tá conquistando a segunda vitória como visitante o ABC. Na oitava rodada, venceu o Goiás por 2x1. Empatou outros três jogos e perdeu 11 jogos o ABC como visitante nesta Série B. Vem cobrança de falta, Vitor Júnior mandou pro gol! Chegou o Jefferson! Defesaça do goleiro do Nautico vem escanteio! Vitor Júnior com todo o capricho! E o Jefferson tapinha de leve! Tá ali, mas todo mundo no banco ajudando. Olha o cruzamento, olha a bola na área do Nautico. Vem ali e tirou o Malbreno! Chute cruzado do Elton, a bola terminou indo pra fora. Olha lá como todo mundo reage a cada finalização, a cada jogada do ABC. Premier Futebol Clube é o melhor time, é o seu. Vai pra bola o William, ele contra o goleiro Edson. William, foi pra bola! Gol do Nautico! Empata o jogo o William! Na cobrança de pênalti, o William deixa tudo igual aqui no Lacerdão. É abraçado pelos companheiros. William! Bateu forte, mandou no canto oposto ao do goleiro Edson. Tudo igual aqui em Caruaru, Cabral Neto. A chance do Nautico voltar pro jogo e de repente até voltar pro campeonato também. O Nautico, mesmo não tendo feito um bom primeiro tempo, acabou empatando logo no começo. Dico. Passou o Miranda. Dico. Puxa pro meio. Faz a jogada Dico. Entregou. Bruno Mota na trave! Que finalização bonita do Bruno Mota, né? Premier Futebol Clube é o melhor time, é o seu. Quilômetros de vantagens e tiranga, troque por passagens aéreas. Próprio árbitro pegou a bola ali, mandou pro Gandula. Manda pra área o Miranda, levantou a cabeçada a Edson! Ainda no lance ali o William, mais uma bola com o Nautico Dico, vai pra jogada, toca pra fora o ABC. Cai de novo o Ares, sentiu. Olha como subiu pra desear o William, defesaça do Edson. Briga pela bola, recupera ali o Dalberto. Chega com perigo o ABC no contra-ataque. Vem lançamento pro Lucas Coelho de primeira! GOOOOOOOL do ABC! Lucas Coelho! Pra fazer a festa do torcedor do ABC. Num contra-ataque, perdeu a bola Miranda. E o passe na medida pro Lucas Coelho, que pegou de primeira e mandou pro gol do Jefferson. De novo na frente o ABC. Lucas Coelho! Um pro Nautico, dois pro ABC. Vamos ver essa chegada do ABC, o passe do Lucas Coelho, Dalberto, no chute cruzado o Jefferson. Manda a bola pra escanteio. Diga aí, Vitor Bastos! Teve mudança no time do ABC, logo depois do gol do Nautico. O Fabinho tá em campo, já com a camisa 11. Saiu o Fecin com a 20. Fabinho em campo, camisa número 11, sai o Fecin. Tá aí o chute e a defesa do goleiro Jefferson.